Hum, bom, bom, seguindo em frente, mas, bom monstro, vamos continuar. Aconteceu, eu ganhei gelatina e batata frita, meu Deus, tá muito bom, meu Deus, é muito bom, boa vida, mais uma vida, sete vidas, tem gente falando que gato tem nove vidas, e tem gente falando que gato tem sete vidas, agora eu me decidi, se é nove ou é sete, pra mim é nove. Ah, help, help, help. Olha o percurso que tá lá atrás que eu vou ter que andar, nossa, é uma jornada. Começou naquele dia. Normal, quando o Córtex sequestrou Nina, não, sequestrou Coco. E Crash vai ter que andar até o percurso longe. Andando pela trilha pra salvar a sua irmã, para salvar a sua irmã que foi sequestrada pelo Córtex e a Nina, agora eles estão na pintura de salvar a irmã, a irmã. E o outro que eu esqueci o nome, vocês podem colocar no comentário pra eu lembrar. Dezessete de oitenta. Caraca, fase é longa. Onde é que eu tô? Tá, primeiro tem uma bolha aqui perto. Eu vou, eu volto aqui. E o monstro morreu. Vou ter que entrar nessa boca feia aí, ó. Hard to peel. Preciso de você. Volta aqui. Isso aqui é difícil. Ah, alguém bateu em mim. Chega. 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 Boa. Agora se vocês esperarem eles morrirem. Chega. 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 Estou roubando ele ainda. Ganhamos. Onde é que eu estou? Acabou, né? Acabou. Está aqui. Deve ter alguma coisa. E tinha. E está lá embaixo. É muito... Lá embaixo. Vai lá, Crash. Volta aторов contra a asf amerí ήταν. E aíbrou coisa. E aíbrou coisa muito boa. É pronta. É pronta. E aíbrou coisa. É novidade de cima. É só nem mesmo. Deadpool, Deadpool, por que você não acha que eu sou Deadpool? Essa é a frase se quando minha história em quadrinhos tiver um filme. Deadpool, Deadpool, por que todo mundo acha que eu sou Deadpool? Achei que Deadpool fosse um mocinho, mas você parece muito com ele. Eu não sou ele, eu sou o Tark, isso não parece com ele, mas só que eu não sou ele, eu sou o Tark. Toma o quebra queixosada. Eu acho que eu não aguentei esse ataque. Me desculpem. Oito vidas. Nossa, acertou em cheio. Meu Deus, quanto carinha. Quem está no banheiro? Não, não! Não, não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Meu Deus, que fase longa. Espina até que pê great. Vamos lá. 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 sumiu meu deus do céu agora é a minha vez será que o crush vai lutar com todos nesse desafio descubra no próximo episódio toma essa toma o espeto continua no próximo episódio